Olá pessoal, estamos aqui para gravar o boletim de agosto de 2023 do sistema Tempo Campo Exalc e como a gente sempre faz, vamos olhar o que aconteceu no mês passado, no mês de julho e eu peço para vocês olharem aqui esses dois mapas. No mapa da esquerda a gente tem a chuva acumulada em todo o Brasil e no mapa da direita a anomalia de chuva. A gente percebe que a chuva ficou concentrada nos dois extremos do nosso país, extremo norte e no extremo sul e mesmo assim a anomalia apresentou um sinal negativo, ou seja, as chuvas ficaram abaixo da média em praticamente todo o Brasil, talvez apenas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com chuva um pouquinho acima da média. Isso mostra que julho, como é típico, foi bastante seco, mantendo a umidade do solo bastante baixa, como a gente vai ver na sequência. A umidade do solo, como eu acabei de comentar, caiu bastante ao longo do mês, já vinha baixa no mês passado, nesse mês essa mancha vermelha se expandiu por todo o país, mostrando que falta água no solo. Isso não tem nada de anormal, isso é típico em todo o Brasil central, principalmente, de São Paulo até aproximadamente o norte do Mato Grosso e essa é a condição que predominou aqui em julho de 2023. Como a gente pode observar nesse mapa, a perspectiva para os primeiros 15 dias do mês de agosto é de pouca chuva, o que é típico, lembrando que a gente está no mês mais seco do ano, então isso favorece a colheita do milho, da cana, mas não permite com que as pastagens, principalmente, possam crescer nesse mês. Não tem nada de anormal, mas permanece uma condição de solo bastante seco. O ponto de atenção nesse mês são as queimadas, ok? Existe um grande risco de alastramento de fogo, então a gente pede atenção para que essa prática seja utilizada com bastante cautela. Olhando agora a projeção para agosto inteiro, pelos dois institutos que a gente sempre usa aqui nas nossas análises, a gente percebe que a gente deve seguir para chuvas abaixo da média ou chuva na média. Ou seja, agosto deve ser seco durante todo o mês, a perspectiva é de chuva, talvez o sul do Brasil, especialmente no mapa do IMET, aponta chuva um pouco acima da média, mas o que não deve representar grandes volumes, então a gente pode esperar aí um mês bastante seco durante todo o mês. Para setembro a condição não muda muito, toda a parte central e norte do Brasil com perspectivas de chuva dentro da média ou abaixo da média, relembrando, isso significa pouca chuva, setembro não é um mês ainda muito chuvoso, e talvez de São Paulo para baixo, uma chance de chuvas um pouco acima da média, o que já começa a animar o produtor, especialmente de grãos e de cana, que pode contar com essa chuva, dando início a uma safra precoce, o que é sempre interessante nessa região do país para assegurar boas produtividades. A projeção para outubro é similar ao que a gente viu em setembro, só que agora já engloba até o Mato Grosso do Sul, com perspectivas de chuva acima da média, e isso traz uma expectativa de uma boa safra para Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e talvez isso já esteja associado também com o El Ninho, que está instalado no país, como a gente vai comentar na sequência, com volumes de chuva um pouco acima da média nessa região mais ao sul do país. Toda a região central e norte do país permanece com chuva abaixo da média, como vocês podem observar aqui nos dois mapas. Essa tonalidade amarela ou alaranjada aqui significa queda no volume de chuvas, o que traz preocupação para a safra de grãos que deveria estar se iniciando no mês de outubro nessa região. Como eu acabei de comentar, as perspectivas para a El Ninho estão confirmadas até o mês de abril de 2024, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, trazido pela NOA americana, e ela traz uma alta probabilidade de que as águas do Oceano Pacífico permaneçam com temperatura acima da média até abril. Então a gente vai ter a safra 23, 24 dominada pelo El Ninho, o que traz uma expectativa de bons volumes de chuva, especialmente para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e uma perspectiva não tão boa para o restante do país, que vai estar dominada por volumes talvez abaixo da média. E para concluir nosso vídeo, pessoal, como a gente tem feito nos últimos meses, vamos olhar qual é que é o efeito do El Ninho nas condições de temperatura máxima, mínima, chuva e dias com chuva aqui para o nosso país. Peço que vocês observem aqui esse mapa para janeiro, e para quem perdeu as análises anteriores, a gente começou desde agosto, fazendo análise mês a mês, então peço para recuperar os vídeos dos meses anteriores para poder entender a sequência. Nós estamos analisando dois meses por vídeo, para não ficar muito extenso. Então como eu comentei aqui nesse mapa, a gente está analisando janeiro, e a gente pode ver pelas bolinhas com tons em vermelho, que essa variável sobe nos anos de El Ninho. Então percebam que a temperatura mínima sobe bastante, mas notem que o volume de chuva cai em quase todo o país. Então perceba que janeiro é um mês relativamente perigoso para os anos de El Ninho. Mesmo no sul do país, percebam que existe ali uma chance de haver uma correlação inversa com relação à temperatura do oceano, ou seja, a chuva não é tão boa. E mesmo a distribuição da chuva, que está observada no mapa de dias com chuva, também não é tão interessante. Então janeiro é um mês perigoso para nós em anos de El Ninho, e praticamente em todo o país, e fica isso de alerta para os produtores. Em fevereiro a condição é similar, mas a gente já nota que especialmente no sul, o volume de chuva é um pouco melhor, mas chama a atenção as altas temperaturas esperadas para anos de El Ninho. Então fevereiro deve ser marcado por altas temperaturas, especialmente noturnas, representada pela temperatura mínima aqui do nosso mapa, ok? Mesmo as temperaturas durante o dia, especialmente de Minas Gerais para cima, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e toda a parte norte do país, também com temperaturas com tendência a estar sempre acima da média. A chuva deve ser um pouco maior no sul, a distribuição de chuva também é um pouco melhor, especialmente entre o Paraná e São Paulo, ok? O que traz a perspectiva de uma safra melhor, a safra 23, 24, sendo um pouco melhor, ou sendo melhor do que a gente vem observando nos últimos anos, especialmente no sul do país. Com isso a gente conclui o vídeo desse mês, agradeço bastante a atenção e fica a uma disposição de vocês aqui na Exalc. Até o mês que vem, tchau, tchau!